Elivaldo Barbosa já está aqui comigo, né Elivaldo? Já deu um spoiler também na passagem de bloco que você vai trazer para a gente. Vamos conversar com progressistas, porque os progressistas sinalizaram aí que vão ter, né, o partido vai ter candidatura própria aqui em Terezinha, né Elivaldo? Pois é, Neyara, essa é a expectativa das principais lideranças do partido. Ontem, Neyara, a Sávia Barreto ouviu o deputado federal Júlio Arco Verde lá em Brasília e ele defender esse ponto de vista que já já a gente repercute com uma liderança política que está de olho também nessa possibilidade. Vamos ouvir o que disse o deputado Júlio Arco Verde. Nós temos uma felicidade muito grande de ter, pelo menos em pesquisas, três grandes candidatos de oposição. O Silvio, a Bárbara, o Joel, o doutor Elmano, que aparece também muito bem. E eu acredito que dentro do progressista nós tínhamos três nomes, a Bárbara e o Joel e o doutor Elmano aparecendo muito bem na pesquisa. A Bárbara foi uma grande surpresa da pesquisa, vem fazendo um grande trabalho em Terezinha, mas a gente vai ter que afunilar essas consultas, fazendo pesquisas qualitativas e quantitativas. Meu entendimento é que em agosto, no aniversário de Terezinha, o partido já tem um candidato à prefeitura de Terezinha na próxima eleição. Então, Nayar, e que já está em campo e admitindo essa possibilidade, a deputada estadual Bárbara Soares, ou Bárbara do Firmino, como ela ficou sendo conhecida durante a campanha eleitoral e adota também essa expressão do trabalho na Assembleia Legislativa. Ontem eu conversei com a deputada Bárbara e ela confirmou que o nome dela segue à disposição e comentou até uma possível dobradinha. Bárbara Silvio Mendes, Silvio Mendes Bárbara. Na política tudo é possível, né? Então a gente está aí para conversar com todo mundo, conversar principalmente com a população, para a gente decidir juntos quem seria a chapa. Com certeza o Partido Progressista quer lançar um candidato à disputa da Prefeitura Municipal de Terezinha. O Olivaldo, então, já caiu em campo, né? Caiu sim. E realmente ser a candidata do partido. E outra, Neyara, assim, motivada por pesquisas que já estão sendo feitas aí, com um bom desempenho da deputada. Agora, é claro, é como o deputado Júlio Arco Verde disse, isso vai depender muito desse afunilamento de pesquisas mais qualitativas, para saber realmente o perfil da chapa que deverá sair desse segmento da oposição à Prefeitura de Terezinha. São dois segmentos importantes que estão se armando para buscar as estratégias para disputar a eleição na capital no próximo ano. Um é esse aí, que reúne o Progressistas como principal partido e tem também o União Brasil e o PSDB. O outro é o segmento que nós falamos ontem, abordamos ontem, do Palácio de Karnak, liderado pelo PT, obviamente, e os seus aliados. E a situação representada pelos republicanos com o prefeito, o doutor Pessoa. Agora, seriam o Progressistas com gostinho do PSDB? Com certeza. Quando você fala em Progressistas, você tem que botar aí mais ou menos aquela base que saiu da eleição estadual do ano passado. Progressistas, União Brasil e PSDB. Sem dúvidas que é esse segmento que vai buscar, a meu ver, um afunilamento de estratégia para, de forma competitiva, disputar o pleito do próximo ano em Terezinha. Bom, Elivaldo, o que você tem mais para a gente aí no ponto de vista? Olha, Neyara, temos também ontem, eu vi o deputado estadual, líder do MDB na Assembleia Legislativa, João Maddison, que ele revelou conversas que teve com o senador Marcelo Castro sobre metas do MDB para o Estado e aqui para Terezinha. Uma das coisas mais primordial do MDB esse ano aqui é fazermos uma chapa para vereador competitiva. Nós temos que fazer, no mínimo, quatro vereadores do partido. Eu acho que isso é uma das coisas que nós vamos fortalecer, cada deputado indicar o pré-candidato e vamos fortalecer o partido. Nomes do MDB que ainda estão na gestão municipal de Terezinha, que orientação o partido tem? Qual a expectativa em relação a essas lideranças que seguem na base aliada ao prefeito de Doutor Pessoa? Olha, Elivaldo, todos eles votaram, vocês sabem disso, nós fizemos um trabalho para eleger o Doutor Pessoa, ele foi do MDB, então é justo que essas pessoas estejam lá. Lógico, o ano que vem, quando o MDB tomará uma decisão, que eu ainda não sei qual é, aí sim eles têm todas as condições ou de sair ou de permanecer na prefeitura. Muito bem. Bom, Elivaldo, você que é o expert em política aqui, mas eu venho aprendendo muito com o Elivaldo. O que é isso? Não é minha praia, mas o Elivaldo está me ensinando muito. E eu estava aqui pensando, Elivaldo, mas eu já tenho algum tempo também no jornalismo, eu estava fazendo aqui, lembrando aqui, alguns políticos, eles vão, parece que saíram, perderam o prestígio, ficou ali mais parado, perde a eleição, mas aí o que a gente vê, por exemplo, não é o caso, por exemplo, do ex-senador Elmano Ferro, que vem sendo bastante cotado, falado, né? É verdade. Você tem essa análise também, né, Elivaldo? Então a gente está falando aqui do ex-senador Elmano, porque é o da vez que a gente está... Mas isso acontece já com outros políticos também. Olha, e ainda disse que não é a praia dela, né? Ainda dando uma aula aqui, ainda fala isso, né, Elivaldo? Olha, isso que você diz é a pura verdade. Agora, o que não acontece com o ex-senador Elmano Ferro, que terminou o mandato de Senado, buscou uma vaga na Câmara Federal, foi, não conseguiu a eleição, mas obteve um bom desempenho eleitoral em Teresina. E ele tem sido muito assediado por vários partidos para filiação, pensando, claro, na eleição do próximo ano na capital. É o caso do Progressistas para mantê-lo filiado à legenda. Mas tem convites do MDB, tem uma aproximação ontem com o PT, imagina só, com o PT, que estava muito distante dele. O deputado Franz Zé Silva buscou essa conversa. E na saída da conversa, outro convite, agora do Solidariedade, feita pelo deputado e presidente da sigla no Estado, Evaldo Gomes. Eu vejo o Elmano assim como um ex-Alberto Silva, que tinha um ideal, que pensava na população, que pensava em melhorar a vida das mais pobres. E o Solidariedade fez o convite para que ele pudesse se filiar. Eu tenho feito pesquisas e as pesquisas têm apontado ele muito bem. Será uma honra receber ele no Solidariedade. Então, feito aí esse convite, não é, Neyar? E você estava conversando aqui comigo nos bastidores e viu assim, olha, vamos listar partidos que o senador Elmano Ferrer tem estado como alvo em busca de filiações. O Progressistas para segurá-lo no partido. Mas tem interesse, por exemplo, o MDB já formalizou e tem feito investidas muito grandes para ter o senador Elmano Ferrer, o senador, de volta à legenda. Agora aí o Solidariedade e mais cedo ele teve uma conversa, não para filiação. O PT tem uma característica diferente em relação a filiações partidárias. Mas foi lá uma aproximação com um segmento importante do PT, que é o liderado pelo presidente da Assembleia, o deputado Franzé Silva, que fez elogios e tanto para o ex-senador Elmano Ferrer. Ou seja, é como ele diz mesmo, olha, o veinho está vivo e forte. E trabalhador, né? E trabalhador, é verdade. Olha o que, então, Elivaldo, tchau, viu que eu estou estourando o tempo aqui todo no jornal. Pois é, né, Ana, só para dizer um tchau, que aquele projeto de mudanças nas Saades Sudeste e Sul já está na Câmara Municipal, né? Quem achava que o prefeito doutor Pessoa iria recuar dessa ideia, não recuou. O projeto já foi protocolado na Câmara, será lido hoje, mas tramitar para valer só na próxima semana. Ok, então, tchau, tchau. Tchau, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã, Ana, Yara. Até amanhã.